O evento desse número 3 foi lá na partida para esse quarto páreo do programa, a grupada dos competidores. Lá por dentro nós temos Hendricks, do Aras Flor do Campo, aparentemente o nominal páreo, o representante do Flor do Campo. Vamos lá. Hendricks na primeira colocação, veio firme para a vitória. Hendricks aqui por fora atropelava muito. César Roaldrin. César Roaldrin aqui por fora, veio na briga pela primeira colocação. César Roaldrin.